O Jornal Hoje teve acesso a informações de uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB. Mesmo dentro do presídio, ele estaria financiando a montagem de dossiês contra o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio. Então vamos lá para o Rio de Janeiro falar com Paulo Renato Soares. Paulo Renato, boa tarde para você. Conta para a gente essa história. Oi Sandra, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, a informação de que o grupo ligado ao ex-governador passou a montar dossiês contra os investigadores partiu de dentro do presídio onde ele está preso em Benfica, aqui na Zona Norte da cidade. Segundo a denúncia, o ex-governador teria um fundo milionário para financiar uma devassa na vida de todos os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no Rio, vida profissional e pessoal. A polícia já sabe que houve consultas suspeitas a registros de ocorrência em três delegacias, a 22ª DP, a 35ª DP e a 105 DP. Todos os acessos foram feitos depois que o ex-governador já tinha sido preso em novembro do ano passado. A polícia já tem também os nomes dos funcionários que foram usados para fazer esses acessos. No dia 26 de setembro, seis dias depois que o ex-governador já tinha recebido a sentença na Operação Calicut, houve oito consultas para registrar registros de ocorrência sobre o juiz Marcelo Bretas e a mulher dele, que também é juíza. O jornal hoje teve acesso a um documento da Secretaria de Segurança Pública, também enviado à Polícia Federal. O documento comprova que houve consultas no sistema da Secretaria ao nome do juiz Marcelo Bretas por um funcionário lotado na 22ª Delegacia de Polícia. O documento foi uma resposta a um questionamento da Força Tarefa da Lava Jato, que pediu uma auditoria sobre todas essas consultas feitas aos nomes do juiz e de parentes dele. No dia 23 de outubro, Sérgio Cabral citou informações sobre a família do juiz durante uma audiência e o juiz se considerou ameaçado. Nós confirmamos com várias fontes que a investigação da Polícia Federal está em andamento, mas é sigilosa porque envolve a segurança de todos os integrantes da Força Tarefa na Lava Jato do Rio. A Polícia Federal quer saber de onde vem o dinheiro para financiar esses dossiês, quem está envolvido e qual seria o objetivo do ex-governador Sérgio Cabral. Sandra. Ok, Paulo Renato, muito obrigada.